A Europa no Minuto Centro de Informação Europe Direto dos Açores Estão a decorrer até 9 de maio, terça-feira, três passatempos sobre a Europa nas redes sociais. Até 8 de maio, envio uma fotografia com uma legenda que comece por Solidariedade E e ganhe 500 euros em vouchers de viagem hashtag EUSolidarityCorps. Até 9 de maio, para assinalar o 30º aniversário do programa Erasmus, a representação da Comissão Europeia em Barcelona lançou este passatempo. Partilhe uma fotografia com amigos europeus no Instagram com o hashtag Friends4Europe ou diretamente na aplicação. A fotografia com mais gostos ganha um bilhete de interrail duplo. A Europa perto de mim, até 9 de maio, participe no passatempo, descubra a rede de 19 Centros de Informação Europe Direto em Portugal e habilite-se a ganhar tabletes de última geração, máquinas fotográficas e muitos outros prémios. Dúvidas sobre a Europa? Ligue 008 0067 891011.